Oi. Boa noite, pessoal. Vamos tentar juntar aqui, porque o som é muito... Se bem que as caras estão ali, se vocês tiverem dificuldade de escutar, podem juntar mais aí. Então, me chamo Daniel, sou empreendedor. E a minha apresentação começa com uma pergunta. É possível startups na Amazônia? O que vocês acham? É possível? Vocês têm conhecimento de startups que deram certo? Eu acho que sim. É possível, sim. A gente tem um cenário muito bacana dentro da Amazônia como um todo. Eu costumo dizer que a gente tem uma reserva de mercado. A gente consegue testar qualquer coisa dentro dos nossos estados. E isso é uma vantagem. Essa vantagem competitiva, ela tem que ser usada, tem que ser explorada. A gente usa muito pouco as conexões entre estados, que a gente deveria usar muito mais. Nós temos um ponto positivo nesse sentido. E é um campo muito inexplorado ainda. Os números demonstram isso. Vou compartilhar aqui alguns cases e alguns números. E aí eu reservei um espaço aqui para a gente tirar algumas dúvidas e discutir algumas coisas. Bom, esse é um estudo que é feito globalmente. Esse estudo demonstra alguns resultados. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns resultados. Esse é o estudo de 2017. E que mostra quais são os ambientes. E geralmente esses ambientes são cidades. Eles não são regiões, nem estados, nem países. Então, esses são os lugares onde o ecossistema de startups está mais avançado. Então, Vale do Silício, Nova York, Londres. E a gente começa a ver algumas coisas diferentes. Beijing, China, começa a aparecer, Tel Aviv e Xangai. Então, a Ásia começa a aparecer muito no cenário global. Isso é recente. Eles têm investimentos nessa área de ecossistema recente. E que comprova que se a gente começar a fazer investimentos, consegue-se chegar a algum resultado. Esse estudo leva em consideração alguns fatores. Está difícil ler aí. Mas leva em consideração densidade, governo, acesso a capital. É muito importante. E startups. E conhecimento em criar startups. Experiência, o que ele chama de experience startup. Qual que é a sua capacidade de criar startups? Já criei uma, quebrei, vendi, fiz uma fusão com uma outra. Então, isso gera experiência em startup. E a Amazônia, o que a gente consegue fazer? Será que só dá para explorar a floresta? Fala-se muito em exploração de turismo, exploração de riquezas naturais. Porém, essa área de tecnologia tem demonstrado ser muito promissora globalmente. A gente tem um mercado, porque as nossas cidades são cidades grandes, comparado a outros lugares do mundo. Por exemplo, a capital de Portugal, Lisboa, tem 400 mil habitantes. Aqui, todas as nossas capitais são maiores que isso. Então, se você começa a pegar cidades da Europa, é um mercado muito menor que o nosso. Internamente, a gente tem essa reserva de mercado. Isso a gente consegue explorar. Então, a Amazônia, eu discordo quando se fala que tem que ter essa exploração de riquezas naturais e do turismo. Eu acho que deve também. E tecnologia a gente deve explorar. Isso é reafirmado pelo número de cursos que a gente tem em todos os estados. Só aqui no estado de Rondônia, são 15 cursos de tecnologia em várias universidades. Isso tem formado mão de obra e talento. E aí, a gente precisa absorver esse conhecimento. No caso do Amazonas, da mesma forma. São 18 cursos em várias universidades. Bom, recentemente, foi feito um estudo e o Felipe Matos publicou esse estudo no Estadão e mostra os ecossistemas que vêm se destacando. O Amuri, que é o presidente da Associação Brasileira de Startups, deu uma declaração falando que os grandes centros começam a ter dificuldade em gerar inovação por conta do custo. Então, é muito caro eu ir para um grande centro, explorar isso. E que vai haver um grande movimento de interiorização das startups. Na minha leitura, centros como os nossos, e aí talvez Manaus tenha sido citado ali nesse mapeamento, começa a chamar atenção pela densidade, pelo número de startups sendo criadas, pelos casos de sucesso que começam a surgir. E aí, a gente tem esse cenário. Bom, e aí, esse aqui é o nosso mapinha das nossas comunidades, né? Reparem que Rondônia ali não tem uma comunidade, então, eu acho importante alguém puxar isso localmente. daqui a pouco eu falo sobre isso de forma mais direta. A gente tem lá no Acre, o Acre Valley, no Amazonas, Jaraqui Valley, Buriti Valley, Roraima, Tucuvi, né? Tucuju, Tucuju Valley é no Amapá, e Açaí Valley no Pará. Então, geralmente se brinca aí com os nomes, né? E esses ecossistemas, tem empreendedores dentro desses ecossistemas, e tem instituições que apoiam. O centro do ecossistema é sempre o empreendedor. Então, o que sustenta o ecossistema? Não são instituições, universidades, SEBRAE e outros órgãos. Esses dão sustentação, dão apoio. E eles têm que ser provocados pelos empreendedores. Eles apoiam muito, por exemplo, isso aqui que está acontecendo, é um movimento de governo planejado, né? E tem um motivo de acontecer, mas a ideia é que os empreendedores que tenham interesse em ter startups, desenvolvam o ecossistema local. Como é que criam o ecossistema? De forma orgânica, encontra, marca-se encontros entre empreendedores, não dá um nome aí, começa sempre como uma brincadeira, né? Esse negócio vai ficando sério. Não precisa ter um CNPJ, a comunidade. A ideia é que ela seja orgânica. Ela tem que ser altamente inclusiva. As pessoas têm que entrar, independente de sexo, cor, raça, se tem um conhecimento avançado ou não, se já tem uma startup ou não, se é uma ideia. Chama para junto e esse conhecimento vai amadurecendo. É um trabalho difícil, longo. Tem uma publicação da Techstars, que fala que esse envolvimento pessoal na criação de comunidades deve ser de, no mínimo, cinco anos. E sempre relacionado a CPFs, né? Pessoas. Então, mesmo se você for de uma instituição, quem está participando é a pessoa. Para... Esse motivo aí é para suprir uma possível troca de cargo, de setor, coisas do tipo, aquela pessoa continua comprometida. O ideal é que se envolva com a comunidade durante cinco anos. Outro desafio de comunidade, quem está puxando é passar o bastão. Então, durante um ano, dois anos, eu vou me dedicar muito. Mas, depois de um tempo, eu vou preparar um sucessor ou um grupo de pessoas para suceder. Isso é bem importante, se fortalece muito. E isso faz que comunidades se tornem muito fortes. Pegando o exemplo do Sudeste, a gente tem a comunidade de Santa Catarina, que hoje vem se destacando muito. E é incrível o poder deles de consumo um dos outros. Então, você vê, startups são criadas para fornecer para outras. É incrível. Isso tem fortalecido bastante eles lá. Dos top 20 cidades hoje para se empreender, o ecossistema para se empreender, eles têm sete cidades. Então, Florianópolis, Chapecó, Joinville, são sete. Top 20. E a gente tem alguns outros lugares que se destacam, como São Paulo. São Paulo é líder por conta de mercado, mas São Pedro Valley e Minas também têm esse ponto de destaque. E eles também prezam muito por esse conceito de comunidade. Bom, e aí, o que é que Porto Velho está fazendo? Isso aqui é um movimento. É um movimento de governo, que está incentivando, está trazendo conhecimento. Muita coisa acontecendo aqui, que precisa, nas próximas semanas, nos próximos meses, derivar em ações concretas. Então, Porto Velho é a capital digital da Amazônia. É até um contraponto de a gente ver que Porto Velho não tem uma comunidade, um ecossistema. Mas acho que isso não vai ser durante muito tempo. Daqui a pouco vai surgir. Vi aí que tem startups locais aparecendo e isso aí, daqui a pouco, vai gerar frutos. É muito bom ter um posicionamento como esse. Primeira Campus Party da Amazônia. É um movimento muito grande, é bem significativo. E isso faz com que o governo está fazendo a parte dele, que é um dos pilares que sustentam o ecossistema. Porém, o empreendedor, que é o centro, precisa assumir e tomar as rédeas e tocar esses negócios. E qual que é o desafio desse empreendedor que vive na Amazônia? O que ele precisa fazer? Por exemplo, no Amazonas, o nosso maior problema é acesso à capital. Tem uma pesquisa da Endeavor, de 32 cidades pesquisadas, Manaus é a cidade que tem maior dificuldade para acesso à capital. Infelizmente, nem todas as cidades do Norte são citadas na pesquisa, apenas Belém e Manaus. Belém, 31ª, Manaus, 32ª. Um dado muito impactante. Apesar de Manaus aparecer como o terceiro maior mercado consumidor, e Belém está em décimo. Então, a gente tem mercado, tem consumo, e não tem investimento para fazer essas empresas crescerem e se tornarem fornecedoras. E aí, a gente tem alguns casos de sucesso. Respondendo à pergunta, se a Amazônia consegue criar startups, consegue sim. Um desses casos é a Nemu. A Nemu é uma startup que nasceu em Manaus. Nasceu em 2011, dentro da Universidade Federal. E em 2015, depois de 4 anos, foi vendida por 56 milhões. Essa empresa deu muito certo. Formada por universitários, estudantes da graduação e de mestrado, e de um grupo de professores. Então, é um exemplo onde você consegue unir academia, mas empreender. Eles nasceram de fato dentro da universidade. Depois cresceram muito e tiveram que sair do espaço físico. E chegaram a ter 60% do mercado nacional de recomendação em e-commerce. Aqui está a notícia da venda. A Lynx foi a compradora da Nemu, em 2015, pelo valor de 56 milhões. A Lynx fez a compra da Nemu, junto com a Caortic, que era uma empresa de Santa Catarina. Que também fazia a mesma coisa. Eram duas concorrentes. Chegou uma grandona e comprou as duas empresas. E hoje a Lynx tem 80% desse mercado. E tem também outros casos. Esses aqui são os dois sócios da Ingress. A Ingress surgiu em 2012. O Gabriel Benarrois, que é o CEO da Ingress, passou por um treinamento nos Estados Unidos, captou investimento. O primeiro investimento da Ingress foi de 1 milhão de dólares. E esse ano, em março, recebeu um novo aporte de 20 milhões. A Ingress ainda não foi vendida. Infelizmente, a sede não é mais em Manaus. Ela já opera no Sudeste. E é um dos grandes players nesse mercado de tickets, de bilhetagem. Ele atende a grandes eventos. Tem uma presença muito forte no sul do país. E vem crescendo bastante. Então, Ingress, aí na revista Exame, em março desse ano, recebendo 20 milhões. Uma empresa de destaque, se consolidando no mercado. Ainda não foi vendida, mas eu acho que o caminho natural da Ingress é ser comprada por alguém. Bom, e aqui hoje a gente tem uma notícia animadora até. Existe capacidade para colocarmos o Brasil no mapa do empreendedorismo. Essa notícia é de hoje, às 9 da manhã. Esse é um analista do BNDES. O BNDES criou um fundo, um programa que chama Garagem, Garagem Indústria, e que vai disponibilizar 100 milhões para investimento. Qualquer startup pode acessar esse recurso. Eu acho que as nossas startups têm potencial para acessar, devem acessar isso aí. Tem como desenvolver indústria e tecnologia com essa grana. É um dinheiro a fundo perdido. Tem algumas regras para participar. E isso aqui é bem animador. Dinheiro para investimento existe. O sudeste do país já consegue pegar esse recurso com maior facilidade. Eles têm uma densidade maior. 50% das startups do país estão em São Paulo. Mas esse não é o motivo para a gente ficar parado. Então, eu acho que tem como explorar isso aí. Tem como se dedicar um pouquinho mais. E fazer com que a Amazônia tenha mais casos de sucesso. Bom, a ideia é, eu esperava que tivesse mais gente aqui. Mas a ideia é, nesse momento, saber se tem alguma startup local aqui na plateia. Não? Tem alguém com a ideia de construir uma startup? Não? Beleza. A grande dificuldade na Amazônia, ao meu ver, é que esse movimento se fortaleceu nos últimos três anos. Acesso a capital, muito forte. O governo ajuda pontualmente. Mas precisa ter um esforço ainda maior. Políticas públicas devem ser desenhadas independente do governo que está no poder. Então, elas têm que ser desenhadas a longo prazo. Isso não é um trabalho fácil. Deve ser construído. E leva tempo. Mas, assim, pegando o exemplo de Santa Catarina, que hoje é um expoente nesse segmento da inovação. Foi um movimento criado há pouco mais de dez anos. E que já começa a trazer grandes frutos. Hoje, tecnologia e inovação no estado de Santa Catarina corresponde a 4.8 do PIB do estado. É a segunda maior fonte de receita estadual, perdendo somente para o turismo, que eles desenvolvem já há algum tempo. Como é possível fazer essas políticas aqui na Amazônia? Bom, é um desafio muito grande. A gente não tem o histórico desse desenvolvimento. Então, quando você pega políticas públicas estaduais, por que inovação e tecnologia não aparecem lá? Você vai pegar fonte de receita, fonte de recolhimento de impostos, recursos humanos. Quantas pessoas esse negócio emprega? São números muito pequenos. O que desanima o governo ou as políticas em investir um pouco mais. Mas a curva que ela provoca, tanto em salário, em qualidade e recolhimento de impostos e qualidade de emprego, é muito alta. Então, é uma coisa que tem que entrar em pauta. Isso aí a gente fala em todos os níveis, federal, estadual e municipal. As escolas vêm se adaptando, as escolas, academias, universidades. Então, hoje você vê cursos de graduação, aceitando trabalhos de conclusão de curso, a pessoa criando uma startup. Então, ela cria uma startup e no final do curso apresenta essa ideia. Isso aí é uma grande evolução. A pessoa está tendo a oportunidade na academia de testar esse modelo e de aprender ali com os professores e tudo. E quando chegar ao mercado, já vai ter uma pequena experiência. Isso aí é um avanço. E isso, tudo regulamentado. Cursos de pós-graduação já são criados com o intuito de, no final, se ter uma startup. O mercado de São Paulo já faz isso há um pouco mais de tempo. E imagino que a gente vai começar a ter esse mesmo comportamento. Bom, queria abrir aqui para algumas perguntas e abrir uma discussão aqui sobre ecossistemas. Se alguém tem aí alguma pergunta sobre... Perguntas? Vocês têm alguma dúvida sobre... Vamos diminuir aí o conceito startups. Alguém tem dúvida sobre startups? Sobre como cria, como começar? A gente pode, de repente... Você está falando agora que o governo tem uma linha, alguma coisa, sobre apoio a startups? Ou assim? Eu peguei agora. Vamos lá. Então, aqui é uma ação do BNDES, que foi lançada hoje. Criou uma linha de financiamento para a criação de startups. Para financiar startups. Criação não. Geralmente, para acessar esses recursos, você já precisa ter uma startup rodando. Mas assim, políticas públicas como essa, existem várias. A nível estadual, municipal e federal. São constantes os editais. A gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Então, hoje foi lançado um fundo que tem 100 milhões disponível para você acessar. Geralmente, esses fundos são a fundo perdido. Então, é um programa de subvenção. Você não precisa devolver esse dinheiro. Você precisa prestar conta. Mas não é um empréstimo. Às vezes, dependendo da iniciativa, tem um percentual a dar para a instituição ou não. Mas aí depende muito do edital. Esses programas, eles precisam ser monitorados. E aí, para acessar é muito fácil. A cada edital que você submete, a sua ideia recebe feedbacks e você possivelmente vai melhorar a sua ideia. O seu negócio, a sua proposta. Esses feedbacks são muito bons porque vêm de bancas qualificadas. E você realmente vai ter uma evolução do seu negócio. Então, você não perde nada submetendo a sua ideia para um edital. Daniel. Beleza? Boa noite. Era legal, eu acho que contar um pouco como começou essa história do Jaraqui Valley e da formação do Valley. Até para inspirar as pessoas a pensar na organização aqui do ecossistema em Rondônia. Legal. Dá uma palhinha sobre isso. O Jaraqui Valley é uma iniciativa de pessoas. Começou como uma brincadeira. A gente organizou lá no Amazonas um Startup Weekend. Foi o primeiro Startup Weekend no norte do Brasil, em 2014. E alguém comentou naquele momento que comunidades vinham surgindo. Então, falaram do Manguezal, que é uma comunidade, a comunidade de Recife, que não é o porto digital. É formada por empreendedores de startups. E aí falaram, tem um manguezal, funciona assim, as pessoas se reuniram, se reúnem todo mês e tal. E aí, no final daquele evento do Startup Weekend, algumas pessoas se reuniram no domingo e nomearam a nossa comunidade Jaraqui Valley. A gente ficou em dúvida na escolha do nome. Jaraqui foi escolhido por ser um peixe muito popular e acessível. Então, era a mensagem que a gente queria transmitir. A gente chegou a ficar na dúvida de, de repente, colocar o nome de Rio ou de Tambaqui. Era a segunda opção. E a gente optou por Jaraqui por ser um peixe mais popular e acessível. Foi esse o motivo. Na segunda, uma empresa se propôs a fazer a Logo. É a Logo que a gente usa até hoje. E aí começou a se trabalhar essa ideia de ecossistema. A gente se inspirou muito no Manguezal e depois no São Pedro Valley. A gente visitou esses lugares. E como é que foi o processo da criação do Jaraqui Valley e dos primeiros passos? Eram reunir pessoas com o objetivo de ter densidade. De falar, ó, a gente tem sete, oito startups, que era o que a gente tinha no início. Eram poucas. E aí, seis meses depois, com o intuito de conversar e trocar ideia, a gente criou o Meetup. Que é um encontro mensal, que acontece, agora está no 48º. Então, são quatro anos que acontece o Meetup de forma ininterrupta. Todo mês a gente se reúne. São encontros que reúnem 100 pessoas. Os empreendedores mais antigos costumam já não participar desses Meetups, porque começou a derivar. Então, assim, eu tenho um Meetup que só conversa sobre vendas. Outro Meetup que só conversa sobre educação. Então, as startups começaram a crescer e tem uma densidade de forma que eu tenho Meetups secundários e temáticos. E eu tenho o maior, que é uma vez por mês, que tem todo mês. É organizado pela comunidade. Nós criamos uma espécie de manual, Alex, onde a pessoa tem como seguir aquilo. No final de um Meetup, de forma voluntária, a outra pessoa, um outro membro da comunidade assume que vai organizar o seguinte. Isso dá sustentabilidade. A gente, a cada mês, recebe novos membros. Hoje a gente tem grupos no WhatsApp. A gente já está no segundo grupo. Está para criar o terceiro, porque o segundo está lotando. Como a comunidade é inclusiva, esse grupo de WhatsApp pode ser qualquer um aqui que falar eu quero entrar lá para ver como é que vocês trabalham. A gente consegue incluir vocês. Não tem restrição. A ideia é que a gente compartilhe informação o tempo todo e seja altamente inclusiva. Depois dessa iniciativa de criar o Jaraki Valley, a gente começou a ganhar relevância nos conselhos. Então, o FIAN, a Federação da Indústria do Amazonas, começou a nos chamar para discutir e ter assento em decisões importantes. A Secretaria de Ciência e Tecnologia começou a perguntar que ações a gente estava promovendo e como funcionava. E acho que isso foi muito importante para o posicionamento desses empreendedores, dessas ações dos empreendedores. Hoje, a gente consegue coordenar, por exemplo, a nossa agenda de eventos anual, de forma que os grandes eventos não conflitem. Isso parece ser uma coisa muito simples, mas na hora de fazer eventos, tinha semana que não tinha nenhum. Na semana seguinte, na quinta-feira, tinham três ao mesmo tempo. E aí começava a dificultar. Os três dividiam o público e aí caía a qualidade, tanto para as pessoas que estavam indo assistir, quanto para os organizadores que ficavam desanimados, que preparavam ali um evento um pouco maior e não tinha gente. Então, acho que isso é importante. São ações muito pequenas, simples, mas precisam ser recorrentes. Então, todo mês eu tenho que ter um meetup, eu vou fazer um evento, eu tenho que entrar lá na planilha e lançar o meu evento. E aí a gente começou, depois de um tempo, a gente fez algumas missões em conjunto com o Acre, com o Tocantins. E aí a gente chegou até a ensaiar, criar um grupo maior, que é o Amazônia Valley. Esse grupo existe, porém ele é um agregador. Ele não tem uma missão definida, ele é um agregador que a gente junta as ideias todas e compartilha ações das comunidades. Tipo, o que eu estou fazendo no Amazonas que o Acre pode fazer? Que Roraima pode fazer? E aí são lições aprendidas e tem alguma coisa de intercâmbio. Consigo aprender com o outro e até avançar no quesito mercado. Que é uma startup, por exemplo, vir para Rondônia e avançar no mercado de Rondônia, com o apoio de alguma startup local. Isso é bem importante. Olá, parabéns, Daniel, pela palestra. Obrigado. Eu sou Jacir Renascimento, de Tocantins. A cidade onde a gente toca o nosso projeto é a cidade de Araguaína, e fica lá no Bico do Papagaio, onde a gente costuma chamar. Bem na pontinha do Estado. E daí eu queria saber como que é a estratégia que vocês adotam para impulsionar os ecossistemas nas cidades que não estão próximas das capitais. Então, que estratégia vocês colocam de eventos, de atrair as pessoas para inserirem nesse novo modelo de economia digital? Legal a tua pergunta. A gente tomou uma decisão, cara. A gente chegou à conclusão que o nosso ecossistema não é do Estado. Ele é da cidade de Manaus. E, em um dado momento, a gente tentou fazer... Pô, vamos fazer o weekend em Parintins, em Manacapuru, cidades vizinhas. Cara, a gente não conhece ninguém lá. A gente ia ver... Não tinha aderência. Então, não dá para forçar a barra e não dá para transferir a responsabilidade de assumir uma nova cidade. Agora, eu concordo que dá para trazer alguém dessa cidade que está fazendo isso. Pô, vem aprender aqui, passa uma semana. E aí, fundar uma nova comunidade. Quem está fazendo isso muito bem é Santa Catarina e Minas. Minas já tem várias comunidades, né? Tem o Zebu Valley, Diamond Valley, que é de Diamantina, Santa Rita do Sapucaí. Então, eles têm inúmeras comunidades. E essas comunidades, conforme o relatório da pesquisa que tem, ela é por cidade. Então, a gente se convenceu de que o ecossistema é de uma cidade, não é do Estado. Não sei como é o caso de Tocantins quanto às distâncias, mas no Amazonas as nossas distâncias são muito longas. Lá, a gente também enfrenta uma média de 400 quilômetros de cidade para outra, para ter ambiência. Então, é uma dificuldade. Eu acho que isso tem que ser assumido. E não tem problema em fundar uma nova comunidade. Eu acho que dá para ir transferindo aos poucos. Em algum momento pode chamar de comunidade estadual, mas a real é que densidade é por localização. Tanto é que São Pedro Valley, em BH, é um bairro. Eles estão no cenário menor até. Eles pegaram um bairro que provoca uma densidade maior. Então, você vai almoçar, você vai descer para fazer alguma coisa, você vai cruzar com o empreendedor. Então, isso é muito saudável. Você consegue desenvolver ali uma conversa, ter acesso a investidores que estão circulando naquela região. Beleza? Acho que os co-workers conseguem preencher um pouquinho disso, porque você consegue, começa a concentrar as pessoas e aí ter colisões, gerando negócios, gerando oportunidades. Mais uma pergunta, aproveitar. Vamos lá. Quanto tempo levou até vocês terem um primeiro case interessante de sucesso, até ter primeiro, digamos assim, umas startups âncoras que realmente enganjassem para estar levando as outras para o momento? Legal. No caso da Nemu e da Ingress, elas começaram antes da fundação da comunidade. Então, quando a gente escreveu, a gente tem um post que eu escrevi, né? Já era que vale a origem. Você pode pesquisar lá no Google. Quando isso aconteceu em 2014, a Ingress e a Nemu já tinham surgido. Elas são de 2011 e 2012. E elas receberam o aporte um pouco depois, né? A Nemu foi vendida em 2015. E eles não eram tão próximos do ecossistema. Mas são muitos solícitos. Toda vez que a gente procurou eles para contribuir, para dar uma palestra, para puxar o Meetup, eles estavam ali disponíveis. Então, isso é importante. Depois da venda da Nemu, por exemplo, esses empreendedores que venderam, fundaram o Tio, que é essa empresa. Eu sou sócio hoje do Tio, é uma startup. E aí tem a retroalimentação, né? Então, venderam por um valor muito bom. E eles passaram a ser os investidores anjo dessa nova startup. Com um aprendizado acumulado. Então, isso é importante. Mas assim, a maturidade de uma comunidade, ela é longa. Ela não é curta. Eu acho que para a gente chegar num ponto de falar, pô, a gente tem uma comunidade organizada, a gente levou de dois a três anos. Então, hoje a gente tem um grupo de trabalho, não é uma diretoria, não é uma gerência, mas é um grupo de pessoas que toca decisões estratégicas, né? E ele é aberto. Se algum empreendedor achar que deve fazer parte, ele participa das reuniões. Existe alguma plataforma que reúne essas comunidades de contatos e tudo mais? Existe. A Base Startups lançou, relançou recentemente, o Startup Base. É um lugar onde concentra. E agora você consegue lançar a sua startup lá e vincular a comunidade. Mas cada comunidade dessa tem um site. Eu acho que o nosso é jarakvalley.org jarakvalley.org e concentra as informações. Aí é responsabilidade de cada comunidade ter, mas eu recomendo cadastrar lá no site do Startup Brasil, no Startup Base, tanto as startups, quanto relacionar a aceleradora, incubadora, programa que passou, se passou pelo inovativa, se passou pelo Startup Brasil e também se está vinculado a uma comunidade. Geralmente esses dados são usados nas estatísticas. Então, se em algum momento a comunidade não aparece ali no mapinha, é porque faltou engajamento ali de cadastrar startups nessas plataformas. mais alguma pergunta aí? Acabou? Pergunta, Macaulho. Quer perguntar? Tem dúvida? Pessoal, acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição aí. Estou disponível aí. Estou passando aqui nas mentorias. A gente consegue discutir. se tiver algum empreendedor aqui local com interesse de fundar a comunidade, a gente pode compartilhar como é que surgiu, os textos. A gente procura documentar tudo isso. Isso é importante, documentar a história, né? Em algum momento a gente começa a perder contato e as pessoas nem sabem como que isso surgiu. Então, a gente criou um medium e começou a documentar. Então, tem lá a historinha de como surgiu o nome, de como surgiu a comunidade, quais foram os primeiros líderes, os primeiros eventos, como que isso se deu. Quem apoiou, né? É importante registrar as instituições que estavam ali no início. Porque isso é história e você consegue contar isso de maneira mais fácil. E isso facilita também na hora de passar o bastão. Até para que políticas públicas e que ações não partam do nada, né? Não, isso aqui tem uma história. foi assim que aconteceu e que também não vai travar esse avanço. Isso é uma forma de registrar e facilitar que as coisas rodem. Beleza? O nosso medium, a gente tem medium, é jarakivalley.com. Vários empreendedores colaboram e a gente tem vários textos. Tem textos, inclusive, sobre a Campos já publicado. O pessoal está publicando lá. E é bem importante também esse engajamento pessoal, de compartilhamento de conteúdo. Eu acho que deu. Eu vou passar aqui para o meu último slide. Espera aí, espera aí. Aí, valeu. Falou. Parabéns, senhor.